Olá, tudo bem com você? Aqui a Tia Lília trazendo mais uma atividade do nosso livrinho de matemática. O nosso assunto de hoje será a continuação dos numerais. Vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática com o número 2, tá? Nós fizemos a página 68, vocês lembram? Olha só o número 2, o 2 no dedinho. Duas onças, duas ararinhas azuis, dois golfinhos. E agora nós vamos para a página 69, olha só, 69. Vamos ler a questão, tá? São mais atividades sobre o número 2. É bem fácil, tá bom? Número 2, marque com X a foto que tem apenas duas carambolas. Carambola é uma fruta muito gostosa. Quando a gente corta ela, ela fica com o formato de uma estrela, tá bom? Vamos ver aqui. Vocês vão observar essas três figuras e vão marcar um X nesses quadrinhos aqui, ó. Vocês vão ter que descobrir onde é que tem apenas duas carambolas. Vão contar e marcar o X apenas na opção correta. Só tem uma opção correta, tá bom? Olha que legal! Super fácil a questão 3. Pinte o aquário em que há somente dois peixinhos. Você vai olhar para esse aquário em cima e para o aquário embaixo e vai pintar apenas o que tem dois peixinhos. Tia, eu quero pintar tudo, posso? Na, na, nina, não. A questão não é assim. A questão é sobre o número 2, tá bom? Então, nós vamos pintar apenas o aquário que tem o número 2. E deixa o outro branco mesmo, do jeito que tá, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão fazendo as atividades do livro, atrasadas, que vocês não fizeram, tá bom? Deixa o livro em ordem, para quando a gente voltar para a escola, tá tudo ok. O livro tá todo completinho. E as atividades são bem fáceis, tá bom? E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Bem simples, bem legal, bem tranquila. Um beijo e um abraço da Tia Lília. Tchau, tchau!